Apenas um dia depois de ser eleito, Moon Jae-in tomou posse nesta quarta-feira como novo presidente da Coreia do Sul. Agora mesmo sobre meus ombros pesa o senso de dever que recebi do povo. Meu coração está cheio de paixão por fazer um novo país como nunca experimentamos antes. Jae-in afirmou que está disposto a visitar Pyongyang em um momento de grande tensão na península. O político de esquerda é um veterano defensor dos direitos humanos e já havia dito que é favorável a uma aproximação menos conflituosa com o norte. A opinião é contrária à postura rígida da ex-presidente destituída Park Eun-hye. A eleição presidencial na Coreia do Sul foi antecipada após um enorme escândalo de corrupção que culminou no impeachment de Park. Obrigado. 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 Obrigado.